Que demais gente, a Adriana aqui da Loto Mais Fácil com Chapeuzinho da Boa Sorte Pra fazermos a nossa análise aqui hein, hoje vendo o resultado da Loto Fácil Concurso 2761 Com dicas pra Loto Fácil final aí 62 que vai correr nessa quarta, nessa terça-feira hoje Nessa terça-feira dia 14 de março de 2023 O resultado da caixa hoje atrasou um pouquinho, saiu um pouco mais tarde Mas estamos aí com a nossa análise logo na sequência do sorteio né Sensacional, hoje quem é cliente da Loto Mais Fácil, quem foi apostar conosco Passou por um teste de paciência né E eu tenho muita gratidão por você ter aguardado o nosso atendimento Tenho muita gratidão por ter ali estado conosco né Durante esse dia maravilhoso ali, um dia de muita projeção Os resultados estão sendo apurados enquanto eu estou fazendo a nossa Enquanto eu estou aqui fazendo a nossa A nossa A nossa análise né E faz parte né gente Seguimos em frente Vários jogos aí de 17 dezenas Alguns não pontuamos, outros 11 pontos, 1 com 12 A gente vai pra frente Loteria sim, sorte Sorte e estratégia né Sorte e estratégia tá É o que a gente sempre fala O que a gente afirma bastante tá bom Então a gente vai pra cima Ó, primeira vez que está aqui no canal Prazer, meu nome é Adriano Sou um dos porta-vozes aqui A gente fala de loteria aqui todos os dias Com muito otimismo, com muita positividade E a gente vai pra cima tá Fala um pouquinho diferente Pra quem já viu há algum tempo Ou pra quem está vendo aqui E vê que tem um jeito diferente de falar Fiz uma cirurgia dessa Pensando a maxila Buscando ali Acabar com a sinusite Enfim Por isso que eu estava falando assim Estou com esse espaço Não perdi nenhum dente tá bom Eu só falo rapidinho assim Pra todo mundo aí Pra quem não sabe Ficar sabendo agora E caiu um tombo e quebrei o dedo também Tá bom Isso tudo é sinal de boa sorte Tá Não é pé frio não A gente já fez 15 pontos E vai fazer de novo Tá bom E você que já é inscrito Que já é parceiro Parceira Estamos juntos Fechados, unidos E comprometidos nessa jornada Toca aqui ó E vamos pra cima gente Vamos lá ó Terça-feira Dia 14 A gente tem bolão ó Com jogo de 17 dezenas Cotas de 25 reais 25 participantes tá Chama no WhatsApp 4198453 4921 Link na descrição do vídeo Link no primeiro comentário fixado E a gente vai pra cima Todos nós juntos Nessa união Juntos assim ó Nesse bolão Pra buscarmos o premião É o bolão forte Um bolão aí Que é o mesmo Que carrega referência Que a gente já fez 15 pontos Fechados? E vamos lá ver esse resultado De essa luta Ela fala Ela faz Cada uma Que a gente né Ai ai E comenta aí Como é que você tá E como é que foi você Com o resultado de hoje Comenta aí Opa Tá bom Comenta aí Como é que foi Vamos colocar aqui ó Os últimos 15 concursos Da Luta Fácil Colocando de hoje Já né Nós tivemos aí As dezenas sorteadas foram 01 02 03 04 08 Dezena 11 13 14 15 17 18 19 20 21 E dezena 22 Foram aí as 15 dezenas Da Luta Fácil 2761 Abertura do ciclo 586 Bacana demais hein Ó Já temos aqui As dezenas do ciclo E eu vou mandar pro pessoal Que tá lá no Telegram tá Se porventura você Quer participar conosco Do Telegram Você faz o seguinte Tá vendo aqui o WhatsApp 41 984 53 49 21 Salva o nosso número Na tua agenda Salva o número Na tua agenda Manda uma mensagem Pra nós E fala assim ó O Adriano falou Que pra eu entrar no Telegram Eu tenho que pedir pra vocês O acesso E a nossa equipe Vai mandar o acesso Pra você Tá bom A gente vai responder Até amanhã Pela manhã Durante o dia A gente vai te responder E a equipe Vai mandar o link Pra você participar Do nosso Telegram É de graça Pra participar lá tá É de graça Aí tem um contato Mais próximo Conosco também Tá bom Então ó Eu vou mandar pra eles lá Que já recebe Primeira mão Por exemplo Se você estivesse No nosso Telegram Durante esse momento Que eu tô gravando O vídeo aqui Você já teria recebido Essa informação Já teria recebido Enquete O resultado Já teria recebido Lá Por isso que é importante É legal estar no Telegram E daí Com o seu Com o WhatsApp Da loto mais fácil Na sua agenda Quando tem algum recado Quando tem alguma coisa Mais importante A gente manda diretamente No teu WhatsApp Tá Aí se você não quiser Receber mais Alguma mensagem Nossa Alguma coisa A gente manda duas Por semana Em média Tá Aí você manda Uma mensagem pra nós E a gente Ó Adriano Não quero mais receber Comunicados de vocês A gente vai lá e tira Tá bom A gente tá junto lá A gente fica lá É A gente pode se conversar A gente tá tudo certo Tá bom Deixa eu mandar aqui pro pessoal Coloquei ali Dezenas Do ciclo Tá Mandei lá pro pessoal Ah Inclusive a gente abriu O bolão pra loto mania Também Tá No grupo de WhatsApp Gente Tá bom A gente mandou lá No grupo de WhatsApp O bolão pra loto mania Maravilha Pessoal Vamos lá Eu não fiz a última análise Inclusive Uma muita gratidão Por meu irmãozão Meu irmãozinho Meu irmãozão Renan Meio da Trindade O qual fez a nossa análise Lá Tá E ficou salvo Olha lá Eu vou apagar aqui Os indicadores Que eu havia colocado Porque passou batido ali Né Então nós tivemos hoje Tivemos sete pares De oito ímpares Tinha acontecido No concurso 52 Então não aconteceu Ontem né Ficaram dez concursos Aí foi pra derrubar A gente né Com certeza Foi pra derrubar Com certeza Que Ah E veio Depois da finalzinha Olha como que Não é como que pode ser Essa lua do rosto Ser assim Não deixa a gente assim Ó Perda a vida Deixa a gente Perda a vida Barbaridade Pro próximo concurso Pro próximo concurso Repetidas 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 Tava numa tendência boa Né Tava com bastante atraso A última vez A última vez que aconteceu Era lá no 2746 Só que a gente Tava atuando aqui Nas principais ocorrências Né Ontem então Havia acontecido Ó Ó Tinha se confirmado As nove repetidas Por exemplo Lembra quando eu tinha gravado A análise Pra luta fácil Final zero Lembra que eu falei lá Fazer um conjunto De apostas Pra sete pares Um conjunto De apostas Pra nove repetidas Lembra que eu falei De repente De repente você fez O conjunto de apostas Pra nove Pra nove Nove Pra nove repetidas E você se deu bem Você entende? Por isso que tem que Usar a cabeça Ser estratégico Sabe? Lógico que dinheiro A gente não tem Pra fazer Tantas apostas Sempre Por isso que até No investimento Temos que ser estratégicos Guarda o dinheiro E usa pra uma final zero Mas faz ali E não se irrita Faz parte Porque quando for Pra ser Será Tá? Então você junta Um pouquinho mais Fazer Ó Essa final zero Eu vou fazer Em vez de eu fazer Três jogos por dia Eu vou fazer Trinta Um dia Separando ali Por várias estratégias Consegue entender? Fala pra mim Se consegue entender Isso daí Talvez isso seja O tema Pra um Pra uma Um tipo Uma classificação Como fazer a gestão Eu não preciso Deixar salvo Eu vou escrever isso Gestão financeira De apostas pessoais É que às vezes Não quero que fique Um negócio Nada pomposo Nada assim Tipo Ai Pra que escrever Mas eu quero Que seja uma coisa Inteligente Porque você merece Inteligência Todos nós merecemos O melhor Então uma gestão Gestão Uhum Apostas Eu mudei um pouquinho Porque acho que Isso daqui é um tema Muito legal Pra quem quer Né Pra quem quer Não dá pra falar Pra todo mundo Tem que falar Pra quem quer ouvir Você concorda Que faz mais sentido Falar pra quem quer ouvir Do que falar Pra todo mundo Que tem que colocar Tem que colocar aqui Tem que colocar isso aqui Num lugar Pra quem quer ouvir Não colocar pra qualquer pessoa Porque senão aparece Muita gente Que não merece Que não quer Que não Tá nem aí com aquilo Então foi colocado ali Então Entendeu Essa separação Do dinheirinho Dinheirinho não né Do dinheiro Dinheirão Do valor Do dinheiro Pra aposta Em vez de colocar tudo num Só coloca Em vez de colocar Todos os dias um pouco Guarda e coloca num só Mais estudado Mais preparado Quando havia feito análise Pra final zero É difícil aceitarmos Todos os indicadores Mas se você fez um conjunto De apostas Pra final sete Pra final sete Não Pra sete pares E não veio Poxa deu errado Mas você fez um grupo De apostas Pra nove repetidas E veio nove repetidas Já deu uma chance Melhor Porque você não tá Com todos os jogos Baseados Só ali Você tem um grupo Pra cada condição De jogo E nem Tanto pensado Em dezena Tá Porque você pode ter As quinze Desdobradas Em nove Mas com garantias De jogos diferentes Entendeu É difícil entender Pega as quinze Desdobra em nove Se vier nove Das quinze Você tem uma garantia De seis Por exemplo Você vai fazer onze pontos Entendeu Porque as outras Já vão estar Dentro dos jogos Também É tudo Fechamento Fechamento Tá Vamos lá gente Continuando aqui Então Agora eu vou colocar As nove repetidas Vou colocar dez repetidas Agora Porque vieram nove Vamos puxar pra dez Tá Então show de bola Onde tinha acontecido Tava bem atrasado Então tudo bem acontecer Tava bem atrasado Vamos pra moldura Vieram nove Tinha acontecido Na cinquenta e três Vamos manter nove Primos Vieram seis números primos Eu vou colocar seis primos Também Tá Então vamos lá Colocar seis números primos Aqui Seis números primos Aconteceu Ontem né Tinha acontecido No sábado aconteceu Final zero Cinco primos Que A gente acertou hein Tava aqui cinco primos Pra final zero A gente acertou Cinco primos A gente acertou as repetidas Ó Ó Ó Agora vamos colocar seis primos Fibonacci Vieram seis Aí vinha vindo três né Na final zero A gente tava com quatro Não acontece De cinquenta e nove Vamos manter quatro De novo Tá bom Quatro números fibonacci Pra lotofácil Sessenta e dois Mágicos Cinco vieram hoje Duas vezes seguidas né Aconteceu no final Na Na sessenta Na sessenta e um Então a gente acertou também Agora vamos colocar Vamos colocar quatro Vamos colocar quatro mágicos Tá Aconteceu a última vez Na cinquenta e oito Então vamos colocar quatro números mágicos Tem vídeo nos cards Tem vídeo nos cards aqui O pessoal falou que usa Então vem nos cards Coloca aqui Pra assistir Caso você queira aprender um pouquinho mais Sobre os números mágicos Que não tem nada de mágico Tá É só uma Um conjunto de dezenas Múltiplos de três Vieram quatro A gente acertou também Gente Pra final zero A gente foi bem né De indicadores ali Barbaridade Barbaridade Bacana gente Sabe que não é sempre que acontece Tantos acertos né A gente sabe A gente sabe Então Viu que nem eu falo É isso daí A soma de cento e oitenta e um A duzentos e dez Nunca muda Tá aqui Linhas e colunas De dois a quatro Mais de noventa por cento Sempre vai acontecer O padrão de linha que veio Foi quatro Um quatro Quatro dois O padrão de coluna Com três Três Quatro Três E dois Sensacional gente Fiquei muito feliz Que nós tivemos vários Vários acertos Aqui No 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 nosso No nosso Resumão aqui né No nosso resumão Que foi bom O que que eu vou fazer Pra quem tá lá no Telegram Já sabe né Quem tá lá no Telegram Vai receber Já o Resumão Que dor no meu Meu dedo Gente do céu Deixa eu colocar aqui Aqui Ah é Aqui eu vou mandar aqui ó Resumão De tendências Para Para a lotofácil Desta Terça-feira Essa terça-feira Concurso Dois mil Setecentos E sessenta e dois Vamos Pra Coma não né Pra Sensacional né gente É muito bacana Isso é bom demais Vamos fazer o seguinte Agora Hoje ó Já vi aqui que a tábua Localizou quatro Dezenas Para fixar Boas Vamos para as nossas Dicas agora Pessoal do Telegram Já Pessoal do Telegram Já recebeu o resumão E agora aqui A gente vai trazer Cinco dezenas Para falhar Quatro Para fixar E linhas de dezesseis A vinte e uma dezenas Tá bom Então vamos lá A gente já vem aqui Para continuar Tá Olha só Para falhar Nós temos Dezena Zero quatro Zero seis Dezesseis Dezessete E dezena vinte Para fixar Dezena zero três Treze Vinte e dois E dezena vinte e três E aqui Linha de dezesseis Linha de dezessete Linha de dezoito Linha de dezenove De vinte E de vinte e uma dezenas Para você usar Em suas planilhas Em seus fechamentos Em seus desdobramentos Faz um print E vamos para cima Gente Pega as dicas E está sensacional Mais um dia Para a gente ir para cima Cabelinho Melhorou Usar um chapéuzinho Da boa sorte Tudo sempre E muita gratidão A todo mundo Que chegou Na nossa plataforma Ao nosso conteúdo Ao nosso canal Não esquece De se inscrever É muito importante Confirma Se a inscrição Está feita No canal Vamos chegar A 110 mil inscritos Nesse mês A gente vai para cima Tá Muita gratidão Muito obrigado Pela parceria Pela união A gente vai aí Vamos pegar esse premião E estou muito feliz De estar com você Aqui Palavra chave Do vídeo Hoje Palavra chave De hoje É boa sorte Tá Vamos desejar Boa sorte A todos nós A sorte aí Faz a diferença Nas apostas E a gente aí É bom compartilhar Fomentarmos Tá Lógico Que nenhum de nós Precisa da loteria Para vencer na vida Tá bom gente A loteria É um dos caminhos Não é o único caminho Ele é um dos caminhos Fechado? Em nada A loteria Tira de nós A possibilidade De crescer Sabe Em nada A gente pode Continuar crescendo Prospectando Vencendo na vida Criando negócio Procurando uma promoção No emprego No trabalho Um emprego Buscando um emprego E ainda assim Fazer uma aposta Fazer uma fé Nada Nada tira Fazer participando De um bolão Da firma E nada Impede gente Nada Porque não pode É perder a cabeça Sabe Ser irresponsável Gastar o dinheiro Da luz O dinheiro do pão Com o jogo Isso não pode Né Tirando isso Dei A gente tá sempre Juntinho E unido E seguindo em frente Fechado? E vamos pra cima Tem bolão Terça-feira tem bolão Jogo de 17 dezenas 25 participantes Cotas de 25 reais Tá? Tem vídeo aqui Na comunidade Explicando sobre O jogo de 17 dezenas Fica lá e vamos pra cima Link na descrição do vídeo Link no primeiro comentário fixado E a gente tá junto Fechado, unido e comprometido Nessa jornada Hein? Um grande abraço Joga com responsabilidade Nunca joga com dinheiro que não tem Joga que são para maiores de 18 anos Que nós não prometemos mais dinheiro Mas que nós prometemos mais oportunidades Gente Palavra-chave Boa sorte A todos nós Hein? E vamos pra cima Até mais Tchau 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 Tchau